Olá, olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei agora que vocês estão vendo o vídeo, e nesse vídeo é mais um vlog, e nesse vlog é sobre o nosso primeiro dia de aula, a Renata está aqui do meu lado, dá um oi Renata. Oi pessoal, tudo bem? Estamos muito felizes porque hoje é o nosso primeiro dia, a Renata vai para a escolinha de criança, e hoje é o meu primeiro dia de aula na faculdade de medicina, então já estamos aqui tudo pronta, já arrumei a minha mochila, e a de Renata também, já nos arrumamos, hoje eu vou com esse visual aqui, bem menininha, e a Renata vai com esse visual aí, bem criancinha, do jeito que ela gosta, porque ela ama essa estuca. A gente já comeu também, já tomou café da manhã, e agora é partiu escola, partiu faculdade, e Renata partiu escolinha, né? Então, vamos, não estamos atrasadas, mas é sempre bom chegar cedo, até porque eu ainda vou levar a Renata para a escolinha dela, então partiu. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Pronto, chegamos aqui na escolinha onde a Renata irá estudar, como vocês podem ver, só tem criança, e o lugar é muito bonito, tem brinquedos, então, né? É bem legal, espero que a Renata goste. Então, Renata, aqui está o seu ponto final, chegamos, e espero que você se divirta muito no seu primeiro dia de escolinha, né? E aprenda muito, não faça bagunças, viu menina? Pronto, pronto. E a sua professora está ali, ó. Aqui, dona Ana, chegamos, eu estou entregando ela bem cedo hoje, e depois eu venho buscá-la, tá? Então, aqui está a mochilinha dela, tudo dela está aí, e se ela se comportar mal, você me avisa, tá bom? Tudo bem, Roberta, não se preocupe, tá? Pode ficar desculpada e tenha uma boa aula. Eu sei que hoje é o seu primeiro dia, não é isso? É sim, hoje é o meu primeiro dia também. Então, é isso. Renata, se divirta, tá? E até mais tarde. Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pronto, pessoal, cheguei aqui na minha faculdade. Como vocês podem ver, não é muito grande, mas é bem aconchegante, tá? Vamos aqui na recepção pegar os horários de hoje. Eu não sei quem é a primeira aula, quem é o professor. O lugar também não está muito cheio, então vamos aqui conversar com a menininha. Vou pegar aqui o meu material. Bom dia, senhorita Roberta, seja bem-vinda. Obrigada! Vem aqui pegar o meu horário. Tome aqui o seu horário. Essa é a sua primeira aula hoje de anatomia. Pronto. Pronto, agora eu vou aqui guardar o meu material. Não sei em que armário guardar. Na verdade, a gente não tem uma regra, então você pode guardar em qualquer armário que você queira, tá? Não tem nenhum que seja obrigado só pra você, não. Eu vou colocar o meu aqui, porque foi o lugar que eu achei vago. E agora vamos para a sala de aula. Como vocês podem ver, não tem muita gente, então vamos curtir aqui, porque hoje é o nosso primeiro dia. Pronto, todos os alunos já chegou aqui. Esse ruivinho é bem bonito, né, gente? Amei ele. Ai, gente, é o nosso primeiro dia, a gente já está lendo os meninos, meu Deus. E o professor, gente, já vai começar a aula. Então, a primeira aula, como a menina tinha me dito, é de anatomia. E hoje é dia de a gente verificar os ossos do corpo humano. Olá, bom dia, pessoal. Meu nome é Ricardo e sou eu, professor de anatomia, tá bom? Hoje vamos iniciar o corpo humano e eu vou apresentar algumas partes do esqueleto aqui pra vocês, tá? Temos o crânio, que é esse daqui. Temos a escápula, tá bom? A coluna vertebral e a clavícula, que fica bem aqui. Aqui no meio, tá? Fica o externo. E aqui vocês logo vão ver que são ligados no externo as costelas, tá bom? Então, por hoje, por esse momento, eu vou estar explicando somente isso, tá? E eu quero que vocês pesquisem sobre cada parte que eu falei e anote todas no caderno. Assim que a gente terminou de fazer o vídeo. Antes de fazer as anotações necessárias, a gente foi liberado para o intervalo. Então, foi todo mundo comer, né? Comer, se conhecer melhor, né? E assim sucessivamente. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri But I think that I'm finally feeling good again So hard cause I loved you But I'm finally feeling like myself All of the wounds that were opened by you are now closing I finally know how to live with that hurting myself I think that I am moving on cause I do feel as broken I needed a sign, this is a sign that I'm healing I'm finally healing from you I'm finally healing from you I'm finally healing I'm finally healing from you I'm finally healing from you O que é isso? 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 O que é isso?